Bom dia, boa tarde, boa noite taverneiros, aqui quem tá falando é o André Pegaia do site Taverno de Rivia E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças que estão pra chegar nos patch 3.2 do Gwensh Que já deve ir aos servidores amanhã, dia 30 do 8, provavelmente no período da manhã Bom, então basicamente a gente vai dividir esse vídeo em dois tópicos, mudanças de balanceamento e mudanças de qualidade de vida E vamos começar pelas mudanças de qualidade de vida porque foi o que foi anunciado primeiro Então, começando pelo comecinho mesmo, a primeira coisa que eles introduziram foi uma ideia nova que eles estão pra implementar no Gwensh Mas que não chega exatamente ainda nessa atualização, que é a ideia de separar os líderes das habilidades deles Basicamente eles vão romper completamente o vínculo dos líderes com suas habilidades E eles vão passar, os líderes vão passar a ser basicamente cosméticos Tipo, os modelos dos líderes vão ser cosméticos e não vão estar exatamente associados com as habilidades deles É confuso de entender no primeiro instante, mas basicamente o que vai acontecer É que você vai poder usar habilidades diferentes de uma mesma facção Com o líder dessa facção, né? É confuso de explicar, mas basicamente é isso Então, por exemplo, eu posso pegar um Broverhug e utilizar com ele uma habilidade do Filavandro Mas eu não posso utilizar, sei lá, de Marac na Rainha, né? É basicamente isso, o intuito deles é facilitar a vida deles É, no processo de permitir... Correr... Ah, evitar o Crunch, né? Que é quando uma empresa basicamente tem que correr demais pra acabar tudo a tempo Segundo eles, os modelos 3D estavam travando bastante, eles até E além de evitar esse Crunch, também valorizar mais as skins dos personagens Porque, por exemplo, digo, não foi um exemplo citado por eles, mas eu até entendo nesse seguinte ponto Porque a skin do Ancião Sonegado, que veio junto com o pacote da Maldição do Carmezinho Eu, por exemplo, nunca utilizei E, com certeza, se desse pra utilizar outros líderes, outras habilidades de líder com o Ancião Sonegado eu utilizaria Então esse é o lado positivo E tem o lado negativo também, que perde um pouco da temática Aquele negócio que, assim, sei lá, você vai estar de... Você vai estar, sei lá, por exemplo, de... É, vamos pegar o Broverhug, por exemplo, mesmo Do lado você vai dar aquela machadada E vai sair uma carta especial, talvez, sei lá, tipo, por causa da habilidade da Francesca Então, sei lá Por um lado tem essa perda do... do Lore Friendly, né? Mas ao mesmo tempo tem o ganho de outras vantagens Eles não vão... isso não vai estar chegando agora ainda Eles estão, tipo, preparando a cabeça dos jogadores pra isso Mas o que eles vão introduzir nesse patch já São os desenhinhos das habilidades de líder Então, basicamente, por enquanto As habilidades de líder, elas vão estar... é... Os nomes e as habilidades vão estar junto à carta do líder, entendeu? É confuso no primeiro instante Mas, provavelmente, no final do mês a gente vai estar acostumado Se não nesse mês, no outro, a gente vai estar completamente acostumado E tá tranquilo Além disso, eles também falaram que vão lançar uma nova tela de carregamento Que vai deixar de ser com as cartas e vai ser com os modelos 3D dos personagens É... vai, inclusive, mostrar melhor quem venceu a moeda Então, por exemplo, eles falaram que o personagem vai fazer, tipo, alguma comemoração Ou alguma coisa assim Se ganhar a moeda e sair começando na partida Mas, basicamente, resumindo bastante, é isso, sabe? Tipo, sem muitos pontos positivos, sem muitos pontos negativos Vamos esperar ver como que vai ser esse negócio É... até porque eu acho que muita gente se precipitou Tanto de defender quanto de atacar o negócio Que... de um jeito que... não precisava, assim Vamos esperar, vamos ver A CD Projekt não é que ela tem tudo sob controle O feedback é positivo Mas vamos com calma, vamos com calma Eu entendo que ideias são importantes Mas é... preciso tomar cuidado nessas horas Vamos pular para as outras novidades Que novidade foi o que não faltou nessa atualização Principalmente nessa ideia de qualidade de vida Então, a gente teve melhorias no deck builder Inclusive, tivemos melhorias na capacidade agora de duplicar os decks De agitar os decks no menu do jogo No próprio menu de jogar, assim É... a capacidade de abrir biblioteca de baralhos Online Pelo próprio... quer dizer, você não vai abrir pelo próprio cliente Mas provavelmente quando você clicar Ele vai abrir o site direto E eles falaram que Talvez não nesse patch ainda O Slama não confirmou Mas se não nesse, provavelmente no próximo A gente vai ter a capacidade de já É... sincronizar nossos baralhos Da biblioteca com os do... do jogo Sem precisar... é... Reestartar o cliente do jogo Então, assim Talvez só é... entrando na seleção de baralhos Ou simplesmente indo... saindo de jogar uma partida Ele já vai carregar automaticamente É a ideia Não dá pra saber ainda se vai chegar rápido Se não vai Mas... é a ideia Outra coisa Eles... é... basicamente desativaram a fila de partidas casuais Para os jogadores que estão abaixo do ranking 7 Segundo eles Isso daí estava dificultando um pouco o processo para os iniciantes Para os novatos, né Porque eles ficavam um pouco... Tinha aquela confusão, né Eu jogo normal game Ou eu jogo... classificatório E todo mundo ia sugerir para jogar... é... normal game Em vez de jogar classificatório Então o que eles fizeram? Quem estiver abaixo do ranking 7 O ranking não tem tanto valor assim Não perde tanto E fora que agora não tem mais decaimento, né Então... Basicamente Quem estiver abaixo do ranking 7 Vai jogar classificatório sempre E só quem tiver acima do ranking 7 Vai ter a opção de jogar normal game Isso também vai facilitar o... Matchmaking das partidas Para os jogadores que quiserem jogar casual Que não vai ter aquela disparidade De pegar um jogador muito fraco Com um jogador muito forte, sabe Tipo, isso eu achei bem positivo E eles falaram que isso também já é em preparação Em função, né Do... Do lançamento para iOS E depois para o lançamento Talvez para o Android também, né Eles não disseram isso Mas provavelmente Que está para chegar já Está bem perto Não está pronto Mas está para chegar Provavelmente daqui a uns dois meses Com certeza já vai ter chego E é isso Tá Mais algumas novidades Agora falando um pouco de efeitos especiais De visuais e coisa assim A gente vai ter a adição de efeitos pequenininhos, né Os VFX Nos tabuleiros do Gwent Na última atualização A gente recebeu já alguns desses VFX Que no caso foi só um Até onde eu me lembro Que era o do mapa do sindicato Onde se você clicasse com o mouse No fogo Eles soltavam umas... Fazquinhas, umas chaminhas E eles falaram que estão adicionando bem mais E que no futuro vão adicionar ainda bem mais desses efeitos Para tornar o jogo um pouquinho mais interativo Ficar aquele negócio que não fica tão chato Fica até divertidinho, né Engraçadinho O pessoal do Hearthstone Ama fazer isso De ficar clicando E eu não jogo muito Hearthstone Mas quando eu joguei eu também fiz E... É isso aí, basicamente Teve a mudança na arena Que já tinha sido anunciada antes Que consiste basicamente Em fazer com que os líderes sejam escolhidos antes Foi o retorno do feedback da comunidade Eles falaram sobre o modo Blitz Mas bem brevemente mesmo Tipo, falaram que Eles estavam cientes dos problemas E queriam melhorar Só que simplesmente não tinha recurso De tempo, né Assim Não tinha como dedicar uma equipe Para fazer aquilo Naquele momento Só para aquele modo de jogo E que a questão Dos recursos Para melhorar As animações E tudo mais Para ficar mais rápido Eles vão ver no futuro É uma coisa que eles não Tiraram da lista deles E que com certeza Eles ainda estão Ainda está para vir Então não definiram Exatamente uma prioridade Mas Provavelmente está para chegar em breve Também Dois, três meses Devem estar Colocando isso daí Novos pacotes Chegando na loja Que entre eles Pelo que entende Tinha o tabuleiro Também Parece que o sindicato A noite Ou alguma coisa assim Tem um Tem um Da temporada Da Vibora Eles falaram sobre O Gwent Challenger Na atualização Sendo jogado Na atualização 3.2 Que está para vir Daqui a umas duas semanas Então é interessante A gente já sabe Que vai poder explorar um pouco Dessa diversidade Dessa coisa de novo patch Então vai ser bem legal E por fim A novidade que mais me empolgou E que eu acho que eles deveriam até ter dado mais destaque É a extensão Que eles chamaram de Gwent Observer Para streamers da Twitch Que basicamente consiste no seguinte Você vai poder O streamer Ele vai poder colocar um overlay Na sua stream Que permite o jogador Ele ver As habilidades Os efeitos Talvez até os tips Aquelas dicas Das cartas Ver as cartas Do baralho Do deck E tudo mais Dos jogadores Do jogador Que está jogando Mas talvez em campeonatos A gente consiga ver dos dois Que vai ser muito legal E eu estou ansiosíssimo Para experimentar E para ver Como que vai sair isso daí Eu acho que Isso foi um baita Avanço Era uma coisa que eles estavam Já há um tempo Prometendo Entre aspas A gente estava falando O que queriam E é isso Agora vamos correr Para falar um pouquinho Sobre as mudanças De balanceamento Calma É muita coisa Para falar em pouco tempo Tanto que eles levaram 50 minutos Então eu estou tendo Que resumir tudo Em mais ou menos Uns 15, 20 minutos Então basicamente Falando sobre as cartas Neutras Da atualização Eles buffaram Principalmente As cartas douradas E o destaque Fica principalmente Para a Triss E Dandelion Que deveram O custo de provisão Reduzido Quer dizer Dandelion teve O custo de provisão Reduzido A Triss Teve A Triss Terence Teve o poder dela Buffado E possivelmente Eles vão voltar A ver o jogo Não é certeza Eu acho que Para esse Master A gente já vai ver Eles Principalmente O Dandelion Talvez a Triss Também No Escoietal Ou até No Ditáticos Alguma coisa E os músicos De Bremen Que não é Músicos de Bremen É músicos de Plaviken Também sofreram Uma alteração Interessante Que foram de 4 Para 6 E receberam Uma nova Possibilidade De habilidade Bom basicamente Assim A carta Continua sendo Aquela carta Meme Não deixou de ser Uma carta Meme Mas agora Uma carta De 6 pontos E alguma habilidade Que pode ser Vantagem Ou desvantagem Por 6 custos De profissão Então aquela carta Meme jogável Que dá para colocar No baralho É divertida E as vezes Vai te salvar Mas Que ao mesmo tempo Não é aquela carta Nem muito fraca Nem muito forte Sabe Tipo Não é nem Overpower Em momentos Muito específicos Nem sempre Muito fraca Então acho que Dando o ideal Acho que ela não vai Mes ver muito Balançamento Daqui na frente Só se ela ficar Muito forte Por algum motivo Estranho Que não dá para saber Mas é isso Falando sobre Monstros agora Vamos começar Pelos monstros Houve um grande Rework no Arquétipo de Vampiros Que provavelmente Vai voltar muito forte E não é garantia Que ele vai voltar Já para esse Challenger Tem como Deck Tier A Mas provavelmente No mínimo Como um Deck Tier 2 ou Beda Ele vai estar voltando Muito em breve Se não nesse mês No próximo Porque tem o tempo Todo de A pessoa explorar Mas cara Novidades muito boas Para quem corte vampiros O Deathlath Agora ele tem Uma habilidade Mais coerente Com o Arquétipo Muito melhor Ela vai conceder Sangramento e humanidade Por 3 turnos Ela tem 3 cargas E quando ela Acaba essas 3 cargas Ela invoca Com o Ekimu Que é uma carta De 2 ou 3 Acho que 2 de base de poder Então basicamente Ele volta Ser um líder Bom Com custo de provisões E é compatível Com o Arquétipo Que a gente vai falar Daqui a pouquinho Bom O custo de recrutamento Da maldição Carbizinho Foi reduzido De 11 para 9 Não parece muito importante Mas na minha opinião Isso também Vai fazer a carta Começar a ver jogo E isso vai ser bem interessante Que efeitos de De fileira E tudo mais Eu acho bem divertido É... Necurato Gargain Gael É só Vai Vamos falar só dessas Foram 3 cartas Que receberam rework Tiveram outras cartas Que receberam rework E alterações Para esse arquétipo Principalmente de vampiros Tiveram outras de monstros Também Mas essas 3 cartas Eu acho que vão ser a base E vão ser bem utilizadas Nesse arquétipo Que está para surgir Então Basicamente Necurato Agora Ele é uma É uma carta de ordem Mas com Zelo Que quando utilizada Na fileira Corpo a corpo Concede sangramento Ou uma unidade inimiga Por 2 turnos É interessante Que ele não precisa utilizar Quando ele é jogado Primeira coisa Já é interessante Mas beleza Aí o que acontece Ele tem um tempo de espera De 2 turnos Só que Sempre que você usa Uma unidade de vampiro Ah não É que é de carga Na verdade Desculpa Desconsidero Sempre que você usa Uma unidade de vampiro Reduz o tempo de recarga Na unidade É que o zelo Ficou meio fora de contexto Mas eu entendi Então basicamente Vai colocando sangramento Nada de muito especial Mas vai suportando Um arquétipo de vampiros Gargain Agora A cada turno Ele vai se reforçar Em 1 No final do turno Para cada unidade Inibiga que tiver Com sangramento Então basicamente O que vai acontecer No final do turno Todos os inimigos Que tiverem com sangramento Vão fazer com que Ele se reforce em 1 Que é legal E vai forçar você A colocar sangramento Em unidades diferentes Que não que já não fosse o meta Mas digo Vai ser interessante de ver Vai ser bem interessante Essa carta Vai ver bastante jogo Vai ser tipo O antigo Espada longa Agora o Uncryd espada Vai ser uma carta interessante Quer dizer O antigo Do Irshak Não é o X-Man Mas agora O espada Enfim Deu para entender E acho que Uma das cartas Mais legais É o Gael Que é uma carta Que vai ter A mobilização Na fileira Corpo a corpo Que causa 1 de dano A uma unidade inimiga Fraca Beleza Se essa unidade Tiver com sangramento Ele causa 3 de dano Que já é um ponto positivo E ainda para piorar Se ele der golpe fatal Ele vai se reforçar Com o valor Do base de poder Dessa unidade Então basicamente Vai ser uma carta Fraca Fora do Completamente fraca Mas até jogável Dentro do Fora do Arquetipo de vampiros Mas dentro do Arquetipo de vampiros Cara Mano Imagina você dando Essa carta Num velho lança Com 3 de poder E sangramento Sabe Tipo É um ridículo de forte Claro É muito situacional Mas ainda assim Em geral Ela vai ver Bastante jogo Eu acho Essa carta Vai fazer parte Dessa arquétipo Ativamos muitas mudanças Em Skellinger Então vamos resumir Bem o negócio Porque não dá Para a gente se estender Tanto Chamos o fim Do arquétipo de feras Pelo menos por enquanto Porque Removeram a habilidade Do tourist Do amador Claro Esse arquétipo Já não estava no meta Fazia um bom tempo Mas Removeram basicamente Ele Agora não vai ser mais igual E parece que Nas próximas Atualizações Eles talvez voltem A introduzir um arquétipo Parecido Até pelos Efeitos que eles colocaram Mas beleza Agora A mobilização Concede vitalidade A uma fera Aliada por 3 turnos E quando tiver Mais de uma copia Em campo de batalha Vai conceder A qualquer unidade Essa vitalidade Não muito forte Mudança na habilidade De berserker Que acho que Isso daí Foi que mais Mudou Mas ao mesmo tempo Continua mais ou menos igual Então agora A tag berserker Ela não faz mais O cara Ela não ativa mais Uma habilidade Ao reduzir a base de poder Para metade Ou aba Ou abaixo Ou acima Eu não lembro agora exatamente Acho que é para cima Agora o que ela faz É o seguinte Você tem berserker E um valor Por exemplo 4 Quando a Quando o poder da carta Chegar Nesse valor Ou abaixo A habilidade De berserker Vai ser ativada É isso É basicamente isso Não tem segredo Algumas cartas Foram rebalanceadas Agora que tinha oportunidade De rebalancear Mas é basicamente isso Esse do Irshak Foi bufado Agora ele usa Qualquer unidade De scaling Da sua pilha de descarte Claro Não é qualquer guerreiro Mas é qualquer unidade De scaling Então vai estar vendo Mais jogo O Uncry De saqueador Foi bufado também De certa forma Agora ele causa É Agora ele tem Só dois de base De poder Isso E causa Só três de dano Mas ao mesmo tempo Agora É só entre unidades Inimigas Que ele vai estar Causando dano Então Quatro Pontos Por uma carta Que na teoria Pode fazer já cinco Direto Ou até mais Porque se combar Com uma espada Enfim Carta boa Parece bem legal A Siris Recebeu também O rework Agora ele invoca Uma escudeira Dos Drummond Do baralho Para essa fileira Ou Se ela é Quer dizer isso Se ela é jogada Na corpo a corpo Ou se ela é jogada Na longa distância Ela invoca Uma Drummond Guarda real Do baralho Para a fileira Basicamente Vai ser uma carta Que vai suportar Um arquétipo De se dar dano Misturando essas duas cartas Que eu acho Que vai ser bem legal Não acho que vai fazer Muito meta Mas acho que vai ser legal Para o futuro Pelo menos O Heimdall Também foi outra carta Que sofreu a alteração E deve estar vindo Jogo em deck De Ardorff E de Herald o Aleijado Basicamente Agora o poder dele O custo de recrutamento Dele foi de nove Para doze Então custa mais Agora Mas ele causa De dano A humanidade aleatória Numa fileira Baseado na quantidade De Unidades Nessa fileira É basicamente A habilidade do Herald mesmo Só que Levanta em conta A quantidade de unidades Daquela fileira Então sei lá Tem sete unidades E sete de dano Distribuído aleatoriamente É isso Vamos lá Nerfs Em Reinos do Norte Foltest Agora só reforça Em uma unidade E o Draugr Agora Só vai transformar As unidades Na fileira Em que ele foi colocado Então tem um limite maior E mais uns pequenos Nerfs Na Keira E no Barão Que vão ter um pouco De base de poder reduzida É basicamente isso Não é nada muito importante Tiveram várias outras alterações Mas são as mais importantes Na minha opinião O Sindicato Vamos pular logo Para o Sindicato Que é o que a pessoa Está empolgada Sindicato É O Dijkstra Foi nerfado Agora ele vai ganhar moedas Quando utilizar crime Então ele não vai ganhar cargas Mais Ele vai ganhar moedas O poder do Redaniano Voador Foi reduzido de 4 para 3 Habilidade do Igor Gancho Agora Tem tempo de recarga Na verdade Tem tempo de espera Enfim A habilidade do Cutelo Agora ela usa uma carta especial Do Sindicato Do seu baralho Não precisa ser crime Se o custo de recrutamento For 10 Ou menor Ele ainda te dá duas moedas Então Bem interessante Parece que vai Vai vir bastante jogo Até Vamos ver como vai estar saindo Parece bem legal É Parece mais um buff Do que um nerf Apesar de poder ser visto Das duas formas É A habilidade De recompensa De você colocar a recompensa Nas cartas inimigas Foi nerfada também Agora Basicamente Quando você coloca Uma recompensa Numa carta Ela tira das cartas demais Então Uma recompensa por vez Vai ser o que você vai ter Vai ter que te fazer pensar melhor Em quem você está colocando A recompensa Vai dar mais trabalho Enfim E uma carta nova Foi adicionada Que é a carta do Islama A arte é igual Do Islama A cara do Islama Que é o Walter Veritas Que era o autor Daqueles Dos jornais Dos relatórios Que estavam saindo Do Twitter Do Islama E basicamente Ela vai ser uma carta Dourada Lendária Que vai se juntar Ao sindicato E vai criar E usar uma carta Da facção Do sindicato De bronze É basicamente A runestone Do sindicato Só que com 4 De base de poder Porque é uma unidade E 9 De custo de provisão É basicamente isso Sem muito Sem muita enrolação É Esquiatel Tá havendo É Um buff considerável Provavelmente vai voltar Pro meta Eu chuto que arquétipo Despeia até a El E suar Não despeia até a El Daquele que usa 20 cartas Porque agora não dá mais Mas Francesca Basicamente Tanto de spell Quanto de suar E vai voltar pro jogo Então Basicamente Mudança da Francesca Teve a melhoria Teve a mudança Na quantidade de provisões Que foi de Acho que de 13 pra 15 E tiveram Melhorias No chamado da floresta E na água de brocklon Basicamente A água de brocklon Não depende mais Da quantidade de dríades No campo de batalha E o chamado da floresta Agora Invoca uma Quer dizer Faz você jogar uma carta Do seu baralho Tipo um Royal Decree Qualquer carta Descunha até a El Do seu baralho Se não me engano E ainda reforça ela em 2 Então é tipo um Royal Decree Que reforça em 2 E usa qualquer carta Do seu baralho Que com a Francesca Vai ficar muito forte Acho que alterou A quantidade de provisões Também Mas enfim O mais importante é isso E a Francesca Também teve uma Alteração na habilidade dela Mas isso é mais Do ponto de vista De design Que agora ela usa Só cartas especiais De Skoya Tile Beleza E tiveram outras Várias mudanças Em cartas de Skoya Incluindo vários Reworks Que a gente não vai citar Mas que vários deles Estão fazendo surgir A carta de Elfo Certeiro Vários receberam A tag de Harmonia Também Mudanças nas habilidades E tal Várias cartas antigas Que não estava vendo Muito jogo agora Vão finalmente Voltar ver jogo E pra terminar Com a chave de ouro Me tira Porque eu gosto de Skoya Mas pra quem gosta De Nilf Nilfgaard está recebendo Buff Considerável Vai Justamente porque O Stefan Skellen Que suporta Parte do arquétipo De tática Ele vai agora Ter uma habilidade De ordem Igual Mas que vai fazer Ele utilizar A última carta De tática Jogada na rodada Não é mais No turno Isso quer dizer Se ele jogar Dois, três, quatro Cinco turnos antes A carta E só depois Que ele for jogar O Stefan Skellen Tranquilo 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 Suave Entendeu Isso vai ser um bom Buff Para a carta Em si Que não dá pra saber Se vai ver Jogo completamente Mas é possível Sim É bem possível Principalmente Com os decks de Ardal Que estavam Tática Nerf do Cerrite Que agora Causa Dois de dano Sem o Alkis E quatro de dano Com o Alkis Na mão E Para finalizar Um rework Na invocação Da Yennefer De Yennefer É Ou Jennifer Como vocês quiserem chamar Eu chamo Yennefer E para mim A três é melhor ainda Tá É Agora Ela coloca Uma unidade inimiga Qualquer Do baralho Do inimigo É Ou pode ser um artefato Também Do topo do seu baralho Então basicamente Você vai poder escolher Qualquer unidade Ou artefato Do inimigo E colocar ele No topo do seu baralho Isso vai ser Muito forte Mas ao mesmo tempo Vai ser Mais ou menos Tá ligado Porque assim Por um lado Você vai poder É Tirar Tipo aquela carta Super forte Tipo aquele combo Assim Do cara Se o cara não comprar Do adversário Se ele não tiver Com a carta na mão Você simplesmente Pode detonar ele Agora Round 3 Essa carta Não funciona muito bem Round 1 mesmo Ela não faz Nenhum ponto No turno Em que ela está sendo jogada E há quem fale Que isso funciona Com o Emir Ou com Quer dizer Com o Emir não Com o Jancava Ou com algumas Outras cartas Tipo sei lá Enfim Com o espião Que faz você Reciclar a carta Do baralho Mas enfim Eu acho que Geralmente você não vai utilizar Para pegar a carta Do outro cara Não vai ser tanto Para fazer o cis O de roubar O que você vai fazer Basicamente vai ser Para tirar do cara Não vai ser tanto Para usar para você Eu acho Claro Que você prefere Ter uma dourada De 10 pontos No topo do seu baralho Do que ter uma bronze Ou uma dourada Que você não sabe O que vai vir Sabe Tipo Então por um lado É bom Mas eu não acho Que vai ser mais utilizado Para quebrar a estratégia Do oponente E eu acho Que essa carta Vai ver bastante jogo Já no próximo challenger Como uma attack card Escutem o que estou falando Ai Então é isso Ficamos por aqui Senhores do guente Esperamos que vocês Tenham gostado Desse relatório Que acabou se estendendo um pouco Eu tentei ser o mais breve Possível Falar do Do mínimo Do mínimo Resumo do resumo Mas é que É tanta alteração Em tanta carta E a CD está se superando Eu acho que agora Esse patch O balanceamento Vai estar mais legal Do que no passado As mudanças vão ser Positivíssimas Para o jogo Challenger vai estar Super divertido A gente ainda não sabe Onde vai ser Mas eu tenho a impressão Que vai ser Ou numa locação Ou no estúdio Mesmo Está para sair Em duas semanas Mais ou menos E é isso Esperamos que vocês Tenham gostado desse vídeo E que essas atualizações Continuem Trazendo o melhor do melhor Para o futuro Ficamos por aqui E até a próxima